A partir de 2008, a empresa passou a ser administrada por Flávio Rocha, filho de Nevaldo. Sob sua gestão, a marca sofreu uma grande transformação em sua identidade visual e também em sua linha de produtos. Para ter um apelo maior entre os jovens e também com as classes mais altas, a empresa celebrou uma série de parcerias com celebridades como Ivete Sangalo e com grifes e estilistas famosos como Versace, Karl Lagerfeld, Daslu, entre outras. A marca também adotou nova identidade sob o apelido RCHLO, acompanhando a tendência internacional de nickname logo. Além da mudança no nome, o logo agora é escrito apenas na cor preta e não mais com as cores tradicionais azul e verde. As mudanças foram importantes para que a empresa tivesse um enorme salto em vendas. Nos últimos anos, a empresa experimentou um grande crescimento, principalmente quando comparada às suas principais concorrentes e, em especial, a líder de mercado, Renner. Sob gestão de Flávio, a empresa passou de 100 para mais de 300 lojas em todo o país, feito que rendeu prêmios e honrarias para o empresário.